Olá, pessoal! Hoje eu vim com mais um vídeo para o canal e o vídeo de hoje vai ser uma tag, 20 fatos sobre mim. Então, se vocês repararem que eu estou olhando para baixo, a gente não liga, eu estou lendo um roteirinho aqui para eu não me perder. Eu sei que é só 20 fatos, mas eu sou esquecida, então eu vou esquecer de alguma coisa. Então, eu prefiro olhar e seguir o roteirinho bonitinho. Então, vamos lá. O primeiro, meu nome, me chamo Bruna Rafaela TSS, que tenho 28 anos. Segundo, sou casada. Agora, dia 23 de janeiro, eu vou fazer 10 anos de casado. Terceiro, tenho uma filha de 3 anos. O nome dela é Júlia. Quarto, durmo muito. Amo dormir. Sou a pessoa que ama dormir. Cinco, não sei cozinhar. Ó, se eu tenho uma filha, você faz 10 anos, você não sabe cozinhar. Não, gente, eu sei cozinhar. O básico, a roupa, o feijão, a carne, a salada, o básico. Agora, eu não me chamo para fazer um prato sofisticado, uma coisa mais... Ó, não, eu não sei. Quando eu quero alguma coisa diferente, 0,800 mães, gente. Vai dizer que vocês não têm uma carta na manga aí, uma mãe escondida, uma irmã que cozinha bem, uma prima, uma tia, uma avó? Tem sim, né? Eu também tenho, tem minha mãe. Então, qualquer coisa, a gente liga para ela, ela resolve todos os problemas. Seis, estressada. Gente, como eu sou estressada, eu sou muito estressada. Eu acho que eu nasci no dia do estresse. Só pode, gente, não tem outra explicação. Qualquer coisa me estressa. Sete, sou muito impulsiva. Eu faço essas coisas no impulso, depois eu me arrependo. Só que eu não volto atrás, não. Tem coisas que eu volto atrás, tem coisas que não. Já fez, já vou fazer o que você vai fazer. Mas já está feita, deixa quieto. Oito, odeio ser acordada. Gente, quer me ver brava, estressada, irritada, mal-humorada, qualquer coisa. Me acorde. Gente, me acorde para vocês verem como que eu acordo. Eu acordo irritada. Dá vontade de mandar dormir também. Nove, sou esquecida. Oh, tem tanto que eu estou lendo, sou muito esquecida. Não é porque eu quero. Eu estou conversando com vocês, ali a pouco eu já não sei mais o que eu estou falando. Se eu quero complementar alguma coisa, eu vou esquecer. Só vou lembrar dali umas três horas e já, se for uma piada, já perdeu uma piada. Vai fazer o quê? Gente, sou esquecida. Essa é minha natureza. Não sei o que fazer. Não remédio, quem sabe, né? Dez. Falo alto. Gente, eu falo alto. Eu falo absurdo, absurdamente alto. Ou seja, se eu estou falando com você, dali a pouco, eu já estou erguendo a voz, falando um pouco mais alto, mais exaltado. Gente, eu não estou brigando, não. É que eu falo alto e dali a pouco já estou descontrolada. Onze, lugar que eu amaria conhecer. Chile. Por quê? Não sei. Enfim, é o Chile. Eu tenho um amor pelo Chile e eu quero conhecer o Chile. Quem sabe o Peru também, que é um lugar lindo e maravilhoso. Mas o Chile está no coração. Doze. Amo séries. Trilogias. Então, nem se fala. Séries é comigo mesma. Então, meu coração palpita por séries. Mas eu tenho que gostar muito também para seguir uma série. Então, amo. Treze. Não gosto de chocolate. Não, não gosto. Eu como? Como. Porque de vez em quando o corpo da gente pede um chocolatinho, um docinho. Mas eu não gosto de chocolate. Comer? Como? Sim, como todo mundo come chocolate. Amo Nescau, mas comer chocolate, não me faz diferença comer ou não comer. Quatorze. Sou católica. Quinze. Falo demais. Além de falar alto, fala muito. Então, imagina a situação da pessoa, né? Uma pessoa que fala alto, fala muito, daqui a pouco tem que mandar calar a boca. Dezesseis. Falo muito palavrão. Gente, eu tô tentando não falar palavrão nos meus vídeos. Tô tentando mudar isso. É difícil? Eu falo muito palavrão. É absurdo. Então, tô tentando mudar. Dezessete. Sou escorpião. Nasci dia 12 de novembro. Então, imagina a peça. Imagina como que não é pessoa. Fica a dizem. Dezesse. Dezoito. Vivo falando. Tô com fome. Palavra mágica. Acho que todo mundo tem essa palavra aí. Tô com fome. Amo comer. Tô com fome. Dezenove. Sou uma pessoa noturna. Sim. Eu trabalho na parte da noite. Então, eu durmo muito tarde. E pelo fato de dormir tarde, eu já acordo tarde. Então, por isso que eu não odeio ser acordada cedo. Vinte. Amo dirigir. Mas eu não sei se eu dirigi o bem. Porque é engraçado. Todo mundo que entra comigo no carro já vai colocando cinto, gente. Eu sei que é obrigatório, mas... Pra ir daqui ali na esquina, eu acho que já é absurdo. Meu marido diz que eu tenho... De vez em quando eu pego aqui no bairro aqui. Que é um bairro que não pode correr. Ele acha que eu tô numa pista de Fórmula 1. Porque eu acelero. Parece que eu não vejo o fim na rua. Eu amo correr. Eu amo velocidade em carro. Porém... Não sei se eu dirigi o bem, não. Porque todo mundo já entra colocando cinto. Se apavorando. Segurando em banco. Segurando as portas. Não sei o que acontece, não. Enfim... Sei lá. Então, gente... A tag de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal. E um beijão. E até os próximos vídeos.